A maior promoção de materiais de construção chegou! Quinzenas arrasadoras Balarote! Toda quinzena vantagens especiais pra você! 15 dias de pisos em 10x sem juros no cartão Balarote! Pisos porcelanatos e azulejos com preço no chão! Porcelanato Secris Apolido Extra R$ 49,90 Piso em sepa extra R$ 15,90 Revestimento Extra R$ 8,40 Pisos e azulejos em 10x sem juros e sem entrada É só nas quinzenas arrasadoras Balarote! Balarote, sua casa em primeiro lugar! Balarote, sua casa em primeiro lugar!